fala aí galera ligado no canal profissão repórter hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o aplicativo uber it tá esse aqui é o meu aplicativo é ele foi ativo faz pouco tempo né galera então fiz poucas entregas tá bom então eu vou deixar o meu código de indicação aí na descrição do vídeo tá com esse código de indicação tanto você como eu nós ganhamos um valor simbólico ok tanto eu por ter indicado como você por ter aceitado a indicação então o pessoal é vamos lá né vou mostrar um pouquinho sobre o aplicativo aqui ó se eu clicar na minha foto aqui vai aparecer esse layout aqui tá e aqui embaixo está mostrando as mensagens tá que a uber me manda que o pessoal do a equipe do suporte da uber me manda tá aí tem aqui todas as mensagens né desde quando a minha conta foi ativa desde quando eu enviei os documentos tá então sempre que tem uma mensagem nova vai aparecer aqui que são meus ganhos né não tem muita entrega não fiz muita entrega esses tempos aí não tem nenhum mês que eu fui aprovado aí no aplicativo hoje eu vou pra rua tá essa aqui é minha conta né fala sobre o veículo que eu vou utilizar a bicicleta os documentos repasses e ganhos dados pessoais você quer algumas configurações do aplicativo tá ok aqui eu já estou escrito numa promoção aqui né que vai tá valendo hoje tá pode chegar até 1.5 de 1.1 até 1.5 tá aqui esse botão azul é pra ficar online ou ficar offline que eu tô online tá ok então é isso pessoal recebi uma mensagem aqui da uber a não eu estou online tá aqui ó nesse valor você coloca o valor que você ganha diário né fiz ou duas entregas aí tal essa semana mas hoje eu pretendo fazer mais tá ok então é isso pessoal vou abrindo esse essa playlist agora pra falar sobre o aplicativo da uber aqui a gente já tem um dinâmico aqui ó na região central de são paulo o que que é isso o ganho do expulsão já de começar vamos lá Então aqui ele tá me dando Uma dinâmica Onde que eu posso ganhar mais Lá na Baixada do Glicério No Morro dos Ingleses, mas eu não vou pra lá Vou cancelar isso aqui Tá Então assim pessoal Aqui no mapa Ele sempre mostra aqui o dinâmico Onde tá dinâmico, ó, 1.4, 1.2 Então Tá bem alto aqui a demanda Porque tá chegando o horário do almoço 10.42, né, o pico é Meio dia Tá ok E é isso, dúvidas, críticas, sugestões E elogios, deixem aí nos comentários Tá, eu vou responder o mais breve Possível, tá ok Eu abri essa playlist agora da Uber Eats Que eu fui aprovado no aplicativo E pretendo falar sobre ele também Tá ok Quem não for inscrito no canal Se inscreva, tá Deixe seu like aí no vídeo Pra fortalecer O crescimento e o desenvolvimento Do nosso canal Tá ok E tem algumas fanpages aí Na descrição Do vídeo aí Tá ok Dei uma analisada lá Tem algumas indicações Tá ok Que eu recomendo Tá Então é isso aí galera Forte abraço a todos aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau